Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas numa linguagem um pouco mais simples, para que todo mundo compreenda o cultivo de planta em vaso. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que precisam da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus, coordenada pela Irmã Conceição. Ajude você também. Peço também a sua colaboração, a sua ajuda para o nosso canal. Dê o seu like, aperte no joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as cinco perguntas da semana. Perguntas bem interessantes. Fique até o final do vídeo, tá certo? Que tem muitos assuntos bem interessantes aqui para passar para vocês. Feito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em dez capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Você que está chegando no canal, muito obrigado pela presença. O vídeo, esse canal já tem mais de 220 vídeos com muitas informações. Eu vou deixar aqui o playlist, tá certo? Em cada pergunta, vocês podem clicar nesse izinho, tá? E assistir esses vídeos que estão, são bem interessantes, tá certo? Sejam bem-vindos e bom proveito. A primeira pergunta, a Renata Franco me enviou essa pergunta, é o seguinte, posso usar frascos que não sejam pet para esterilizar substrato? Renata, pode sim, tá? Eu já falei aqui do vidro, né? Desde que seja de coloração transparente e branca, tá? Porque a eficiência é maior, tá? Você pode utilizar vidros, outras garrafas, outras garrafas de polietileno, desde que seja mais grossa, né? Que elas não se rompam, você pode usar, tá certo? Só lave bem, né? Porque alguns frascos podem ter, conter produtos que possam influenciar na qualidade do substrato, tá certo? Por exemplo, sabonete líquido, alguma outra coisa que possa acabar influenciando no substrato. É só lavar bem, é, colocar o seu substrato, tampar, né? Precisa ser tampado e você coloca no sol, tá certo? A temperatura ideal para esterilização, principalmente das pragas, tá? E dos micro-organismos que causam as doenças, se você conseguir atingir 70, 80 graus, já é o suficiente. A segunda pergunta, também da Renata, né? Ela pergunta se pode esterilizar a areia no forno. Olha, Renata, o forno, ela atinge a temperatura muito superior a 80 graus que a gente acabou de dizer aqui, né? Sendo superior a 80 graus, você vai conseguir a esterilização, tá certo? Mas eu viso sempre a economia, né? Tá? Você não há necessidade de você gastar, né? Gás de cozinha de finalidade, tá? Você tem o sol ainda gratuito, não paga imposto nenhum, né? E você pode colocar esses frascos, esses vidros com substrato em cima das telhas ou num terreno que esteja coberto, você pode fazer isso gratuitamente, sem dispêndio de dinheiro. Se você tiver uma concentração maior, você pode usar um saco plástico de uma espessura um pouco maior, tá certo? É só você vedar bem, também deixar no sol, você vai ter esse mesmo resultado. No forno, você vai ter, tá? Temperaturas superiores a 150, 200 graus, né? Então, ela vai esterilizar, mas se o seu material tiver algum componente orgânico, ela pode até pegar fogo, tá certo? Por isso que, no caso da areia, é possível, ok? Mas, o ideal é que você esterilize o seu substrato final. Se você esterilizar só o substrato, depois você pode misturar com alguma outra ou outro componente que possa estar contaminado. Aí, não vai em nada adiantar a sua esterilização somente da areia. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá? Do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Terceira questão, muito interessante, foi encaminhado pelo Gilson, né? Ele pergunta se colocar aquelas cápsulas de aspirina nos vasos de planta, isso é bom? Isso é recomendável. Esse produto que você tem colocado nas plantas, ela praticamente tem um efeito mais com relação à acidificação do seu substrato. A gente já comentou aqui num vídeo, acidez, tá? No substrato, se você puder dar uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar, inclusive, aqui para você assistir, tá certo? Com relação à parte nutricional, eu acredito que muito pouco ela possa estar fazendo efeito. E com relação a outros efeitos, nós não temos muitos dados com relação a isso. Muitos produtores até utilizam aspirina na água para colocar as hastes de flores, né? Cortadas, tá certo? Porque como ela acidifica, ela basicamente impede a ação da proliferação das bactérias na água, tá certo? Mas isso ainda carece de muito estudo, né? A gente pode fazer um vídeo posterior e depois passar para vocês, tá certo? A quarta pergunta, bem interessante também, né? Feito pela Regina, tá certo? Ela me pergunta sobre as esponjas usadas, né? Se ela pode utilizar as esponjas usadas como parte do substrato, tá? Essa pergunta é bem interessante, mas confesso a você que eu não fiz esse experimento. Eu até cheguei a ver alguns vídeos sobre esse assunto, achei interessante, tá certo? Mas eu não consegui fazer nenhum trabalho com relação a isso. E também procurei nas plataformas de pesquisas, como eu sempre faço, e não achei nenhum trabalho com relação a esse item. Eu vou tentar fazer um trabalho sobre isso, né? Não vejo nada que impeça você fazer isso, tá certo? Vai depender muito do tamanho, né? Da partícula que você for cortar a esponja e colocar na sua mistura. Mas, confesso a você, eu não fiz nenhum trabalho mais técnico com relação a isso. Passando essa fase terrível que a gente tá passando agora, eu irei fazer, eu tentarei fazer esse trabalho, e aí depois eu passo pra vocês aqui, tá? Pelos vídeos, tá certo? A quinta pergunta, feita pela Cláudia, ela pergunta se ela tem uma coleção de cactos, né? Ela me mandou uma foto pelo Instagram, realmente parabéns pela sua coleção, tá? Muito, muito bonito. Ela pergunta se pode utilizar somente o Bokashi para adubação, tá? Da sua coleção. Olha, Cláudia, você pode sim, tá? Fazer o uso da adubação somente com o Bokashi, não teria problema nenhum, tá certo? Agora você vai ter que escolher, tá certo? Você ou utiliza o adubo Bokashi, ou utiliza os adubos minerais químicos, ok? Muitos desses minerais químicos, elas têm alguns componentes, né? Que podem causar problemas, principalmente com relação a micro-organismos benéficos, que eu sempre comento aqui, tá certo? Inclusive, eu peço para que você assista mais vídeos que eu já postei sobre o Bokashi, tá? A forma de aplicação, o sistema mais moderno de aplicação do Bokashi e assim por diante, ok? Tipos de Bokashi também, existem vários tipos de Bokashi, tá certo? Então, você assistindo esses vídeos, você vai ter uma noção melhor de como você pode trabalhar, mas não misture os adubos químicos com Bokashi. Você vai, digamos assim, você vai eliminar mais de 70%, 80% da eficiência do Bokashi, que são dados principalmente pelos micro-organismos. Vocês viram que são perguntas bem básicas, bem simples, mas de conteúdo de muita importância, tá certo? Então, se vocês puderem, encaminhem as suas dúvidas, as suas sugestões para o nosso canal, que a gente vai postar aqui, ou eu respondo diretamente no YouTube ou pelo Instagram, tá certo? Eu peço a sua ajuda para a entidade Amigo de Jesus. Essa entidade acolhe crianças com câncer em tratamento e são de famílias muito carentes. E toda ajuda de custo, a estada, a alimentação, ajuda psicológica, tudo isso é oferecido pelo lar, tá certo? Então, você pode colaborar com qualquer coisa, tá certo? Seja roupa usada, mas limpa, né? Óbvio, tá certo? Alimento não perecível, até brinquedos, tá certo? Vocês podem ajudar, sim, a esta entidade também, ok? Eu vou deixar aqui no slide, tá o telefone do contato do pessoal. Ajude você também. E ajude a gente também. Você pode ajudar somente dando o like, clicando no joinha, tá certo? Se puder, compartilhe com seus amigos e também inscreva-se. Isso é muito importante para a gente, ajuda muito, tá? O nosso trabalho aqui. Aguardo você no próximo vídeo, tá? Muito obrigado.